Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi-Joias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Empresários em Destaque. Essa semana é uma alegria receber o Endel Castro. O Endel é influenciador digital do nicho Plus Size. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse mundo que parecia paralelo, mas agora ele está unificado. Está bem legal. Muito bem-vindo, Endel. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado. Saiu lá de São Paulo, gente, para vir aqui da entrevista para a gente. Que legal. Paula, eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu sei quanto você tem influência aqui na cidade. E foi um prazer estar aqui com você, gente. Estou lá de São Paulo, uma luta, mas deu tudo certo. Muito obrigada, viu? Minha gratidão mesmo. Wendel, eu queria entender um pouquinho o que é que você faz hoje. E principalmente para a gente começar a explicar esse nicho e a importância dele. Que clientes você já atendeu? Para onde você já fez campanha? Olha, comecei com a Renner. Foi a minha primeira campanha. Quase, né? Humilde. É. A Lodias Renner me chamou para fazer uma campanha de lançamento da coleção Plus Size. Então, assim, foi aonde realmente eu entendi mais o universo. E também olhei para o outro lado, né? Do consumidor. Então, o consumidor, quando ele entra no shopping, ele não encontra roupa. E aí, como uma loja grande dessa me chamou para fazer essa campanha, esse lançamento, eu surfei essa onda e comecei a entrar mesmo na questão de ativismo também, como Plus Size, né? Essa voz que muitos homens gordos não têm, não conseguem encontrar roupa, não encontram marcas bacanas. Então, eu entrei nesse mundo mesmo, assim, por conta disso. Vivência. Vivência. Você viveu a dor, né? Exato. Muito bacana. Era importante a gente ressaltar isso. Você tem outros, né? Campanhas de clientes grandes, famosos. Eu fiz também em Riachuelo, Itaú também, que não é do ramo Plus Size. Mas, já pegando uma ponta aqui sobre diversidade, a gente está numa era mais diversificada, né? Inclusiva, né? Inclusiva, onde as marcas estão olhando para as pessoas comuns, bons comunicadores, bons olhares, né? E incluindo também na marca para humanizar a marca, tirando aquele padrão antigo que não faz mais parte da sociedade. Não existe, né? Não existe mais. Ficou mesmo arcaico. E, Wendel, eu quero agora, agora que a gente entendeu o que você faz, como é que você está onde está hoje, né? Fala para mim, sobre as suas origens, a sua família, a constituição familiar. Da onde veio o Wendel? Quem é o Wendel? Nascido em Rio Claro, no interior de São Paulo. Rio Clarense. Eu vivi numa família muito tradicional, muito religiosa, mas eu sempre fui fora da caixinha. Sempre olhei muito para o universo da moda, eu trabalhava, a minha família tem empresa, né? De autopeça, de mecânica. Então, eu vim num setor totalmente diferente do que eu atuo hoje, mas ali eu já comecei a entender um pouco de empreendedorismo, de, aos 11 anos, comecei a trabalhar na oficina, então eu já tinha aquela responsabilidade do trabalho, da escola. E trabalhei como vendedor, auxiliar na empresa da minha família, e aí eu comecei a descobrir o universo da fotografia. Tem muito a ver também com o trabalho que eu faço hoje como influenciador, graças a Deus eu vivi tudo isso. Porque, como influenciador, se a gente não tem uma bagagem assim, é muito complicado, porque você está comunicando, você está influenciando as pessoas, então você tem que saber muito bem o que você está fazendo, e saber muito bem o que você está falando também, que você está comunicando e influenciando pessoas. Então, naquela época, eu era um rapaz do interior, né? Eu não tinha nenhuma noção, mas eu sempre fui fora da caixinha, então eu estudei bastante, li bastante, e aí, nesse trabalho com a empresa da família do meu pai, eu percebi que não tinha nada a ver com o que eu queria fazer para a minha vida. É, peça de caminhão, né? Isso, uma autopeça de caminhão Mercedes-Benz, que é a Castro Autopeças, é uma empresa gigante no setor de Mercedes-Benz, de revenda de peças da Mercedes-Benz. Atua até hoje, é uma grande empresa. Então, trabalhei ali, percebi muitas coisas que faziam parte ali da minha construção, mas que não tinham muito a ver comigo. Ele está facilitando a entrevista para mim, gente, olha que fantástico, é a minha próxima pergunta, né? Se o empreendedorismo tinha vindo, tipo, de família, ou se era um dom desenvolvido, né? Porque tem essas duas versões. Pelo jeito, veio de família, porque com 11 anos você já ia trabalhar na empresa da sua família, te deu uma base aí. É, e como eu comecei a trabalhar muito cedo, então já tinha a responsabilidade da escola e do trabalho. Gestão de tempo e tudo mais. Gestão de tempo, né? A gestão mesmo do trabalho, de conquistar o dinheiro e comprar as minhas próprias coisas. Então, veio daí. Mas, depois de um tempinho, aí eu vim para São Paulo e aí mudou tudo. Aí depois, nasceu em Rio Claro, foi trabalhar na empresa da família, família super religiosa. Deve ter aí, de repente, alguns parâmetros que é difícil compreender quanto a questão de modernidade, de era digital, né? Algumas barreiras. Como foi a sua primeira empresa, o seu primeiro negócio? Eu queria entender, do Endel lá da Castro, Autopeças, para o Endel de hoje. Como foi a sua trilha profissional? Eu, quando eu decidi sair da empresa da família do meu pai, eu falei assim, olha gente... Quantos anos você tinha? Eu tinha 16 para 17 anos. Eu decidi que queria trabalhar com fotografia, com filme, com atuação, que sempre foi o universo que fez parte, né? O influenciador, ele tem essa... Alguns influenciadores têm essa veia artística também. E para ser modelo, a gente tem que entender fotografia. Então, isso tudo veio depois para me ajudar. Eu nem sabia. Mas eu comecei a trabalhar como fotógrafo, tive minha primeira empresa como fotógrafo. Então, ganhei prêmio, fiz muita coisa bacana nessa época. Sai, conta um pouquinho para a gente sobre como foi. Eu ganhei uma premiação de um ensaio e a IPTV fez uma matéria comigo. Eles mostraram o meu trabalho, eu era muito novo, né? Então... Tem quantos anos isso? Tem, vamos fazer, acho que 13 anos, gente. Eu tinha 20 aninhos. Ah, bebê! E eu não sabia lidar com isso. Eu acho que nessa época que eu comecei a entender um pouco do mercado. Comecei a entender que Rio Claro não fazia parte mais da minha vida, que eu tinha que expandir. E aí, eu fui morar em Piracicaba. Fiquei 4 anos em Piracicaba. Foi onde eu trabalhei muito com fotografia. Fiz sociedade também com o Felipe Paz, que era um fotógrafo da época ali de Piracicaba. A gente fez muito casamento. Casamento? Muito casamento. Fotografia tradicional mesmo. E aí, depois, gente, foi onde eu conheci a Paula. Que eu comecei a trabalhar também com fotografias de empresas, de marcas, de influenciadoras, de modelos. E aí, encontrei a Paula na loja. E a gente fez um trabalho muito lindo na época. Então, foi assim. Foi uma transição que realmente eu decidi, mas eu não sabia pra onde ia chegar, né? Mas, tanto que hoje eu já nem tô mais trabalhando. Agora, tô numa outra empresa. Depois eu vou contar pra vocês. É isso que eu queria entender. Realmente, gente, eu tinha loja de roupas, né? Era em Americana, Autoria Moda. E eu contratei o Engel por indicação. E foi um ensaio fantástico. E como a gente aprende com os erros, né? Sabe quem eu atraí com aquele ensaio? Donos de loja. Ele ficou tão profissional, ficou tão bem produzido. A gente fez um Aras, né? Sim. E que as lojas começaram a me ligar pra comprar o produto, pra revender na loja delas. Se foi, gente, errei em algum momento desse planejamento. Isso faz parte de empreender. Faz parte do processo. E a gente vai aprendendo com os erros também, né? Assim como a vida. Muito bacana. E, Wendel, falando sobre agora, entrando na sua vida, vindo pro dia de hoje, né? Empoderamento e autoestima. Como que você vê o papel do seu trabalho na promoção do empoderamento e autoestima entre os seus seguidores? Quem não segue o Wendel, gente, ele tem um perfil ativo. Ele tem alguns milhares de seguidores no Instagram, né? E ele já falou um pouquinho sobre o peso da responsabilidade de influenciar. Sim. Porque a pessoa tá ali, você não sabe quem tá do outro lado da tela e como ela pode absorver o seu conteúdo, né? Exato. Como é que você faz essa questão? Então, dentro desse papel como influenciador, eu acho que eu ajudo os homens a se vestir melhor, a entender que eles têm decisão de compra, que eles não precisam depender da mãe, da namorada, de alguém pra comprar roupa. Ele pode comprar o que ele gosta de usar, se sentir confortável. E essa voz também entra na questão da autoestima, de aceitação, né? Que a gente vai ser criticado o tempo todo, independente do corpo que a gente tenha. Se a gente for magro demais, for forte demais, sempre vai existir crítica. Então, o meu trabalho como influenciador é abrir a cabeça das pessoas, elas se sentirem felizes e bem onde elas quiserem. Poder usar uma sunga na praia, né? E não se importar com isso. Então, é um trabalho muito além da moda, é muito além do estilo, vai também uma questão de autoestima mesmo, que eu recebo muita mensagem positiva de caras que já assistiram o meu conteúdo, acompanham e começaram a criar coragem, por exemplo, de uma coisa simples pra muita gente, que é usar a sunga na praia. E é uma coisa que mexe muito com muita gente que não consegue, tem medo, tem trauma. É, medo de julgamento mesmo, né? Sensacional, acho que é muito importante isso, né? E acredito que é isso que eles esperam mesmo de você. Como que você acha que a representatividade é importante pra comunidade plus size? A comunidade plus size, tudo bem que ela vem ganhando espaço, né? Mas você abriu a nossa entrevista falando que uma rede de varejo do tamanho da Riachuelo, da Renner, não tinha roupa plus size. É muito recente, Paula. Muito recente e muito segregatório, né? E atrasado. Então, porque isso aqui não é pra você. Isso eu acho que não cabe mais na realidade. Há cinco anos atrás a gente não conseguia ir no shopping e comprar roupa, tá? A gente tá falando de cinco anos atrás, é muito próximo, né? Dois, três anos antes da pandemia ali, se você fosse, era muito raro você encontrar. E se você encontrasse alguma coisa, além do preço ser exorbitante, né? Não tinha opção e era o que tinha, né? Diferente do público que consegue entrar no shopping e comprar qualquer tipo de roupa. Consegue montar um... Padrão, né? Exato. O corpo padrão, diante da sociedade ainda existe. A gente tá nessa luta ainda. Mas é isso, assim. Eu acho que a gente tá atrasado. O mundo plus size, eu acho que essa abertura é pras marcas entenderem que pessoas gordas também usam roupas. Também usam essas íntimas. Também querem se sentir bem. São vaidosos, tem vaidade, tem preocupação com o que a imagem tá transmitindo, né? Exatamente. Tudo mais. A gente vai pra um breve intervalo e já volta pra entender mais um pouquinho sobre esse universo plus size. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. TEC Plus Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta pessoal, hoje recebendo aqui o Wendel Castro, modelo, influenciador digital de moda plus size. E ele tava contando pra gente, né Wendel, como é que foi vivenciar, né? E que você acabou entrando nesse universo pela sua vivência de dor, pela experiência de não encontrar as peças, quando encontrava tudo muito caro, tudo muito básico, as marcas não pensavam no público plus size como consumidores, né? E falando nisso, eu queria te perguntar uma situação, assim. Os piores desafios, assim, os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua jornada como influenciador plus size e como você supera? Como você superou esses desafios? Rapidinho, gente, pra gente entender o que eu quero dizer, a Thais Carla. Uh! Thais Carla é uma influenciadora plus size, né? E ela causa grandes polêmicas na internet. Tem dia que você abre o site de fofoca só que você fala dela, né? Exato. Como é que foi esse processo pra você? Olha, tem que ter muita grana pra pagar psicólogo, tá? Porque a seriedade mental, ela... Assim, a gente já vive um processo de preconceito grande. A gente sente que pessoas muito gordas, elas sofrem preconceito disparado, né? Então, por exemplo, quando ela entra no aeroporto, as pessoas olham torto, elas não têm tantos lugares, assim. Então, realmente, pra quem tem um caso de obesidade, sofre muito esse processo de preconceito por si só, né? Que é a gordofobia. A gordofobia, exatamente. Agora, quando você tá no mundo digital, você tá na internet, que todo mundo pode falar o que quiser, que nem tá longe, né? A pessoa não tá perto. Porque pertinho ela não fala nada, ela só olha. Mas dentro da internet, que ela pode digitar o que ela quiser, ela acha que ela tem esse direito de falar o que ela pensa. Você se sente protegida, né? Então, você recebe muito, muito hate. A gente recebe muito hate. Todo mundo, eu acho, que trabalha com exposição de imagem. Tem os haters que não têm nada pra fazer. E que têm uma vida que não é tão legal. E aí, a gente quer criticar quem tá lá ralando e fazendo. Então, recentemente, um vídeo meu viralizou, porque um influenciador israelense, postou, repostou meu vídeo, sendo gordofóbico e me atacando, né? E aí, eu recebi, esse vídeo bateu mais de um milhão e quatrocentos mil views. Eu não sabia disso. E eu recebi muito hate, né? Desse povo, assim, dos israelitas, israelenses. Muita gente me criticando. Será que não tem gorda em Israel? Eu acho que não. Não sei nem como é lá. Mas esse vídeo, assim, foi uma coisa que realmente... Eu sempre recebi muito bem as críticas, assim. Eu não ligo, eu não me importo. Eu já criei isso na cabeça. Mas pra quem não tá acostumado, chega a dar um baque, assim. Machucou. Machuca. Porque você fala, tô fazendo meu trabalho. Tô fazendo nada demais. Eu não tô roubando, não tô matando, não tô fazendo nada pra ninguém. Tô fazendo meu trabalho e as pessoas não sabem... Eu queria ensinar aqui, inclusive, que na hora de comentar, você sempre se põe no lugar da pessoa. Porque a crítica construtiva é, por exemplo, Pô, cara, você podia usar isso com aquilo. Ou, será que isso não ficaria melhor? Agora, que ridículo, nossa, tira essa... Começa a xingar. E isso não é uma crítica construtiva. É só... A pessoa tá só jogando hate. E isso, cara, pra quem trabalha com isso, né, Paula, é muito difícil. Mas eu já aprendi a lidar com isso. Mas eu sei que muita gente não consegue lidar. E por isso que não tem tantos influenciadores por size. Porque a porrada é um pouco mais forte. Então as pessoas recuam e não conseguem ir avante. Porque é bem difícil. E vamos pensar no seu caso, né? Você tá falando sobre moda, estilo, beleza de um homem gordo. Exatamente. Um homem... Um mega tabu. Pela sociedade já não pode ser vaidoso. Não. Porque ele... Exato. Todo homem que se cuida demais. A masculinidade frágil. A masculinidade dele é colocada em xeque, né? Exato. Se ele se veste muito bem, é colocado em xeque, né? Exato. Mas, por exemplo, no dia a dia, né? Quando você vai escolher uma roupa pra você sair. Quem que escolheu a sua roupa? A sua mulher escolheu pra você? Cara, isso tá errado, sabe? Eu acho que você tem que saber se vestir. Comprar o que você gosta de usar. Não tem que... E também, se alguém falar alguma coisa, tem que saber que a roupa tá confortável em você. É o número um. É, e teve aqui com a gente, né? Acho que tem umas duas semanas. Uma semana, a Dani Pedraza, ela é estrategista de imagem. Ela tava falando pra gente a importância da imagem. Como a sua imagem fala. Se é pra uma entrevista de emprego. Se é pra um objetivo que você quer alcançar. Isso não é só pra mulher, gente. Isso é pro homem também, né? Exato. E, enfim, eu imagino que deve ser muito difícil, né? Que forma você tenta transformar esses comentários negativos, né? Essa depreciação, essa falta de empatia das pessoas. Em educação. Em oportunidade de educação. Como você tenta rebater isso conscientizando as pessoas? Olha, isso é muito legal. Porque como esses comentários, eles vêm com muita força. E não é pouco, é bastante. Geralmente, os próprios... A própria comunidade, né? Plus size. Sais de ver. Tenta... Não, vem em defesa. E eu falo, gente, se a gente ficar a fazer... É isso que essas pessoas gostam, né? Esses haters, eles querem realmente... Palco. Um palco. Pra você ir lá atingir e tal. Falei, vai fazer o seu, sabe? Vai você também criar seu conteúdo. Vai você comprar sua roupa. Vai ser... Esquece esse lado. Porque quando a pessoa vem me atacar, eu tento comentar sobre isso. Ah, você não aguenta opinião? Você postou na internet. Agora eu quero comentar. Sobre a sua roupa. Aí eu sempre falo, né? Eu sempre explico que comentário, né? Uma opinião é diferente de uma crítica que não tem nenhuma vazão, né? Ataque, né? Exato. É diferente de um ataque. Então eu tento educar as pessoas, né? Eu não sou muito de atacar pessoas. Inclusive, é uma coisa que eu aprendi muito com a internet. Antigamente, muitos anos atrás, eu era esse tipo de pessoa que às vezes comentava. E aí eu percebi que, pô, se coloca no lugar do outro. Será que essa pessoa, ela vai entender isso? Você pode deixar uma pessoa em depressão. A gente tá vivendo uma era muito delicada, né? Pós pandemia, as pessoas já estão muito delicadas. Fragilizadas emocionalmente, né? Então eu acho que o que eu falaria assim é... No momento de hate, tente se colocar no lugar do outro. Será que... E geralmente quando eu faço isso, que eu já fiz alguns testes, que eu vejo que a pessoa me atacou, eu vou lá e começo a comentar assim. É tipo alguma coisa pra pessoa repensar e falar assim, nossa, realmente doeu em mim também. Desculpa. E geralmente vem pedir desculpa depois. Que bom. Porque entende que dói pra ele também. Tá fazendo o seu papel então, né? Gente, nós vamos para mais um intervalinho. Já já a gente tá de volta, entendendo melhor esse mercado com o size. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, o refrigerante dos amigos. Vem comigo também, refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta, a gente está recebendo aqui o Wendel Castro, influenciador digital de Moda Plus Size. Wendel, obrigada mais uma vez por estar aqui, eu sei que você abriu mão aí da sua agenda em São Paulo, né? Eu queria entender melhor aí tudo isso que você passou, né? Não deixa de doer um pouquinho na gente, enquanto sociedade. Porque enquanto sociedade, nós somos uma unidade, né? E se um está doente, acaba que a gente adoece junto, isso é muito triste. Sobre conselhos e inspiração, assim, que conselho você daria para as pessoas que estão lutando com a questão da autoestima e aceitação do próprio corpo? Olha, uma das coisas mais importantes que a gente constrói, tá? Uma construção a longo prazo é o amor próprio, né? Só que, para quem não tem amor próprio, ele já está sendo barrado pela sociedade, né? No meu caso, como influenciador plus size, falando desse nicho, que é um nicho que já viveu, já levou muita porrada, então já está machucado, né? Eu acho que o primeiro ponto é começar a entender seu estilo, o que é o melhor para você, né? Parar de usar as coisas que estão te dando ou vai fazer uma curadoria, vai entender o seu estilo, o que fica mais bonito em você, sabe? Eu acho que quando você começa a parar de usar roupas, que você entra numa loja e compra uma roupa, não. Vai entender seu estilo. Por exemplo, o meu estilo de antigamente não me dava autoestima, né? Empoderamento, eu não tinha. Então, quando eu comecei a perceber que, quando eu comecei a entender meu estilo, usar as roupas que eu gosto, fazer as coisas que eu gosto, automaticamente a autoestima veio, ela apareceu, e aí depois é um carro, uma Ferrari que você tem na mão, você não desacelera mais. E aí você não consegue mais, tipo, qualquer crítica ou qualquer coisa, você sabe que você tem potencial para ser um cara estiloso. Se blindou, né? Exato, mas é um processo, é uma construção. Terapia, gente, também ajuda muito, tá? Eu acho que quando a pessoa está nesse processo de muita dor, não se sente bem, ou ela tem que aceitar esse processo, ou ela tem que mudar esse processo, só tem esses dois passos. E outra dica legal, gente, é nunca fazer comentários pejorativos, viu? Eu vivi isso na pele, né? Eu tive um problema de saúde no começo do ano, ganhei muito peso, por conta da medicação também, e eu estava 18 quilos maior. O que eu escutei de gente falando, não te conheci, quase não te reconheci. Sim, esses comentários péssimos da tia, aquela sua tia que fala, nossa, filho, está muito gordo, hein? Evita isso, porque se eu machuca, não é ser sincero, é ser cruel, viu? Exato. Verdadeiramente, né? Isso pode machucar uma pessoa e pode trazer ela num quadro de depressão. Depois aí te manda a conta para a pessoa pagar, terapia e remédio, tá bom? Se fosse fácil ou barato, né? Pós pandemia, todo mundo com o miolinho meio abalado. O que a gente menos precisa é de mais problemas, né? Sobre as suas metas profissionais, né? E pessoais também, né? O que você tem em mente sobre ativismo plus size? O que você pensa? Quais são suas estratégias hoje? Porque o que eu percebo? Hoje você vive desse mercado plus size, quando eu digo vive é monetariamente mesmo, né? Sim, sim. Se sustenta, conquista os seus objetivos aí, através desse mercado, mas em paralelo não tem como deixar de ser um ativista, né? Exatamente. Você está vivendo isso. Todos os dias. É a sua rotina. O que você tem como projeto para fortalecer essa questão do ativismo plus size? Então, recentemente eu entendi que o mercado plus size também é bem competitivo entre os influenciadores, né? Que existe bastante no modo geral, mas no nosso nicho também. Eu entendi que quando a gente se une, né? A gente tem uma causa. Então, a gente precisa unir mais pessoas que tenham voz, né? Para que isso fique cada vez maior. E não ao contrário. Então, eu percebi que algumas pessoas que tinham ali algum tipo de, sei lá, um desconforto ou algum tipo de coisa, eu comecei a conversar com essa galera, comecei a unir mais essas pessoas, que tem muita voz na internet também, no público plus size. E hoje em dia eu estou pensando em fazer um projeto, um podcast, alguma coisa assim, para ensinar as pessoas não só como se vestir melhor, mas também para as pessoas que são gordofóbicas também entenderem esse espaço. Então, eu acho que é um projeto que vai ajudar tanto as pessoas a se vestirem melhor, né? Que eu acho que é um ponto que eu bato na tecla, que todo homem pode se vestir melhor, todo homem pode encontrar roupas ou fazer roupas. Muitas vezes eu não encontro roupa que eu queria, mas eu vou lá e faço. E se você não consegue fazer, tem postureira, tem mais artistas, tem muita gente envolvida nesse mercado. Então, eu acho que é um projeto que eu quero fazer, que é um podcast, juntar mais pessoas. E também, eu acho que nessa questão dos eventos corporativos, a gente não vê também muitos eventos plus size. Então, já pensei também no projeto de criar um talk com mais homens e mulheres também, mas eu acho que o mercado masculino, ele é muito mais fraco, então eu acho que ele precisa de mais força. Mas eu acho que fazer mais eventos e juntar mais pessoas para falar sobre isso, falar sobre alguns tabus, sobre como lidar com gordofobia e como outras pessoas que estão nesse meio também aprenderam um pouco sobre isso. É, porque eu acho que também tem um pouco de falta de conhecimento, né? A ignorância é isso, assim, a pessoa não sabe o que está fazendo, não é por mal, como a gente diz, né? É ignorância. E por que você acha que tem essa competição dentro do seu nicho? Influenciador plus size? Eu acho que é porque... São poucos? São poucos, não são muitos. E ninguém quer dividir a fatia. E ninguém quer dividir a fatia. Só que a gente tem que entender que, vou dar um exemplo bobo aqui, mas São Paulo, a maior metrópole do Brasil, a gente tem 200 salões de beleza um do lado do outro. Então, tem espaço para todo mundo. Todo mundo vai ganhar bastante dinheiro. É só saber se posicionar e não interferir o trabalho do outro. Então, acho que eu falo sobre isso porque eu percebo muito. Mas, eu acho que é isso, é unir o público e aumentar esse mercado que é muito legal. É o famoso respeitar o coleguinha, né gente? Respeitar o coleguinha. Respeitar o coleguinha, o espaço dele, né? O meu limite acaba onde começa o seu. Exato. Basicamente é isso. E Wendel, como você gostaria que seus seguidores e seus fãs, né? Eu sou absolutamente sua fã declarada, não é de hoje. Se envolvesse, contribuísse para a causa plus size. Eu te sigo há muito tempo, acompanhei a sua evolução profissional e não sabia desse episódio aí com esse israelita mal amado. Como que eu posso ajudar eu, seus outros fãs, seus seguidores, né? Eu acho que quando você é abraçar, né? A gente sempre conhece uma pessoa plus size, a gente sabe que as pessoas plus size existem, né? Então, se você tem, seu pai é gordinho, sua mãe é gorda, você tem, você sabe que esse movimento está acontecendo perto de você, lute por ele, né? Porque a gente tem, às vezes, na família da gente, pessoas que são abusivas e tóxicas, que fazem brincadeiras, né? Deprecia o seu pai ou algum amigo. Então, acho que ajudar é você se envolver, assim como todos os outros setores, né? Infelizmente, existe muito preconceito, racismo, homofobia, todos esses... A gente tem que agir, né? A violência contra a mulher. Então, quando você vê uma mulher passando por alguma coisa... Você tem que se meter sim, você tem que ajudar. Então, eu acho que essa parte, se todo mundo fizer isso... Se você perceber uma gordofobia, algum ataque, alguma coisa assim... Entre no meio, tente ajudar, né? E tente ajudar essa pessoa também a sair dessa situação, né? E dar um apoio pra ela. Então, galera, nada mais é que ele quer que a gente seja aí pessoas melhores, né? A paz mundial. A gente está lascado porque ele está buscando um ideal aí de ser humano que... Difícil. Segunda-feira, o terapeuta vai ter trabalho de novo. E qual mensagem você quer transmitir pra essas pessoas que acompanham o seu trabalho? Então, a mensagem que eu gostaria muito de transmitir pra essas pessoas é que elas podem sim ser felizes com o próprio corpo, né? Elas podem estar onde elas quiserem estar. Elas têm voz pra isso e as roupas que elas vestem são ferramentas de cura, né? Quando uma pessoa se veste do jeito que ela ama, ela está vivendo da forma mais feliz. E, por exemplo, como eu falei, se o cara senta numa praia de sunga, ele está curtindo a vida dele do jeito que ele gostaria de viver, né? Eu sei que é um processo que demora pra isso acontecer, mas a mensagem é seja você mesmo, assim. A pessoa não deveria ferir ninguém, né? Não deveria ferir ninguém. Se o cara é muito gordo, se o cara é marombado, ele vai receber crítica. Então, faça independente disso, porque a crítica vai existir. Então, isso é o momento que você está feliz com seus amigos ou com você mesmo. Então, acho que é um processo que você não tem que deixar a crítica, ela tem que possível. Muito legal. Gente, esse foi o Wendel Castro participando aqui do Empresários em Destaque, né? É um cara que começou ali na oficina do avô, né? Exatamente. E é aqui da nossa região, veio de Rio Claro, empreendeu na fotografia, ganhou prêmios. É uma pessoa incrível de você acompanhar, de se inspirar. É um publicitário. Deve ter cursos que eu não sei pontuar agora. Formado em publicidade, fiz um ano de ciência da computação. Um nerd. Pulei depois, escondido do meu pai, estou aqui de curso. Ah lá. Sempre fora da caixinha. Acho que essa é uma mensagem também. Saia da caixinha. Seja você, né? Busque suas coisas, é. Seja você. E outra situação que eu acho bacana a gente ressaltar aqui, é a questão da consultoria de imagem que ele pontuou, né? É muito interessante você se conhecer. Hoje tem muito conteúdo disponível na internet, gratuito. Muita dica. Você hoje é muito dramático, né? Seu estilo pessoal, acho que expressivo e criativo também, né? Mas eu dou muita dica dentro do meu Instagram, é arroba Wendy Abrado. Eu passo muita dica, como você se vestir, como você ser mais estiloso. Pra todos os públicos, tá? Mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem muita ferramenta pra aprender mais sobre isso. Se você não sabe se vestir, quer se vestir melhor, mas não sabe aonde, a gente tem o TikTok, a gente tem o meu Instagram também, que é o arroba Wendy Abrado. Entra lá. Pode me mandar direct também pra conversar comigo. Eu posso te dar uma dica, eu posso te ajudar. Eu recebo muita mensagem. Ele é um famoso acessível, gente. Perguntando onde eu compro tal roupa, onde eu compro tal sapato. E eu acho que tem que aumentar essa rede, né? E pras marcas que você trabalha e que ainda não fechou um negócio com você? Vocês marcas estão esperando o quê? Vamos fazer um trabalho lindo junto. A criação de conteúdo de Reels hoje em dia tá muito em alta. E é uma coisa que eu gosto muito. E o DC também, que são as novas ferramentas do mercado com vídeos mais caseiros, com roteiro por trás. Então ajuda a vender seu trabalho. Isso aí eu nem conheço, gente. Vamos ter que fazer uma outra entrevista pra ele explicar melhor. Mas é bacana, né? As marcas pensarem nessa representatividade, na inclusão, né? Exato, inclusão é tudo. E no Instagram dele ele explica bastante sobre a diferença de midsize, plus size. Exatamente. O que fica bom, o que não fica. Tudo isso é muito legal e agrega. Enfim, é um empreendedor de sucesso. Começou como ajudante na empresa do avô. Terminou como um famosinho. Mora na capital hoje. Vive hypado nas redes. É uma pessoa que você que tem esse sonho de ser influenciador, deve seguir e se inspirar aí nas dicas que ele deixa. Obrigada de novo, Wendel. Obrigada a você, Paula. Obrigada a vocês que estão aí comigo, me apoiando, incentivando nesse projeto maravilhoso que é o Empresários em Destaque. Um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri